Música Esses meses de trabalho, eu acho que foram produtivos, tivemos dificuldades. É uma equipe que, onde nós viemos buscando o nosso trabalho, uma identidade nova, tentando resgatar a credibilidade, que no início estava muito difícil, hoje já estão olhando a nossa empresa, a Inove Futebol, com outros olhos, sabendo que nós estamos investindo firme, buscando o que nós temos de melhor para o Grêmio Esportivo Juventus. Música Nós tivemos uma arrancada muito ruim, onde em 12 pontos ganhamos 3. No segundo turno não repetimos o primeiro, também tivemos altos e baixos, mais baixos do que altos. Então, acredito que se vocês fizeram um balanço geral da competição, para você chegar à elite, para você conseguir esse objetivo, vocês têm que conseguir ou uma nota 8 ou uma nota 9. Nós conseguimos aí uma nota 6 ou uma nota 7. Então, faltou, não faltou pouco, mas faltou. Claro que agora a gente sabe realmente aquilo que precisamos para que a gente possa fazer uma grande competição ano que vem e estar na elite no ano 2017. Música O que deixou muito a desejar foi a arbitragem. Arbitragem fraca, horrível, né? Eu acho que para você fazer um campeonato como foi feito desse ano, fazer um melhor o ano que vem, acho que tem que melhorar a arbitragem também. Tem muitos árbitros que apitaram esse ano que não têm as condições, as mínimas condições de apitar. Realmente, nessa competição, nós fomos algumas partidas, não, eu te digo muito, mas algumas partidas nós fomos ali muito prejudicados pela arbitragem. Eu acho que se você investe, você coloca uma condição, você dá uma condição para o seu atleta, você investe em uma logística, eu acho que a federação tem que pensar um pouquinho e colocar bem melhores, não para que você possa, no ano seguinte, você se animar e você investir para que isso aí não atrapalhe na sua qualidade, no seu trabalho, no seu objetivo final, que seria uma elite de futebol catarinense. Música Nós esperamos que haja também aí, que o ano que vem, patrocínios, que a gente possa, não só a Inove, mas com os patrocínios, que a gente possa aí, quem quiser nos ajudar, nos ajudar, para que a gente possa fazer um grande ano, porque o ano do cinquentenário não seria melhor festejado que um acesso. Então, que isso realmente ocorra, que a gente possa ter parceiros e parceiras para nos ajudar, torcedores lotando no estádio para nos incentivar e que o ano de 2016, no cinquentenário e do Juventus, a gente consiga comemorar o acesso à elite de futebol catarinense. Música A nota é de 0 a 10, de 0 a 100, de 0 a 1.000? 0 a 10, 0 a 10. Bom, acredito que seja uma nota 6, de 6 para 7, porque eu acho que nós tínhamos um objetivo, que era levar o Juventus à Série A e disputar o centenário do Juventus na Série A. Mas não conseguimos, foi uma frustração. Mas, às vezes, dessa frustração, você colhe coisas boas. Não adiantava nós levarmos a Série A esse ano e o objetivo nosso é, quando nós levarmos, nós darmos continuidade e descer o ano que vem. Então, vamos pôr os pés no chão, vamos trabalhar com determinação, vamos trabalhar com aquilo que está dentro da nossa possibilidade para que, quando a gente subir, que realmente nós vamos fazer um ótimo trabalho o ano que vem para nós subirmos, nós continuarmos vários anos aí e buscarmos os brasileiros para nós trazer aqui para Jaraguá. Música 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 Música